Há foi em reunião do Conselho Estado e do Palácio Presidencial, diretor de Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste. Daniel Santos de Carmo explica que o governo Labele-Morris-Bebe com o estado de emergência cerca sanitária no confinamento obrigatório. O governo tem que relar a vacina AstraZeneca para o povo Timor-Leste. O diretor relata que o governo Labele-Morris-Bebe com o povo faz vacinação. O governo deverá atuar a aproximação do povo ou explica a Loloz quando a vacina contra a Covid-19. O governo Labele-Morris-Bebe com o estado de emergência, cerca sanitária, confinamento obrigatório. O único dala é acelerar a vacina. Então, a gente está preocupando com a capacidade do ministério. A gente não vai fazer a vacina. A gente não vai fazer a vacina, não vai fazer o processo de serviço de serviço. A gente tem que lhe dar uma informação para a casa, quando a gente tem que ter a importância de vacina, não tem que ter a efeito, não tem que ter. Então, a gente tem que ter uma vacina para você. Quando a gente tem que ter uma vacina para você, tem que não tem que ter a gente. Então, isso é obrigada, não é pior a Constituição. Gasparinha de Souza, de Yemen.